Eu sou o Osmar Campo e meu isso aqui é mais um vídeo rapidinho sobre Game of Thrones. Eu tinha prometido no vídeo anterior sobre as teorias da morte do Jon Snow que eu ia explicar um pouco da história de Westeros usando a abertura da série. E é bem simples, é bem tranquilo de entender, presta atenção. Quando a abertura começa, a primeira imagem da espada mostra a destruição de Valyria, a origem dos dragões que fizeram com que os Targaryen fossem para os Sete Reinos e conquistassem Westeros. A segunda imagem mostra a rebelião dos Baratheon, quando, para destruir o dragão de três cabeças que representa os Targaryen, se juntam o veado coroado dos Baratheon, o leão dourado dos Lannister e aqui na ponta o lobo dos Stark. E logo depois, quando a rebelião do Robert deu certo, todas as famílias o aceitaram como rei. Então temos aqui o veado coroado como centro das atenções e se ajeulhando a ele, o leão dos Lannister, o lobo dos Stark, a lula dos Greyjoy, o urso dos Mormont. Aqui embaixo, o peixe do Stanley, o pássaro dos Arryn e por aí vai. Então é sempre legal prestar atenção em todos os detalhes, porque os caras não perdem nada e tudo é muito bem aproveitado. E sem contar que toda abertura é diferente. Toda abertura mostra Porto Real, Winterfell e aonde Daenerys está, que são os três núcleos mais importantes. Então sempre antes de começar o episódio, presta atenção quais são os lugares mostrados na abertura, que provavelmente vai aparecer alguma coisa que está acontecendo por lá. Então é isso, vou pensar em mais conteúdo interessante e vou mostrar pra vocês. Falou, até o próximo vídeo.